Eu acho que pra mim tá sendo um pouco complicado, né? Porque nunca fiquei tanto tempo longe da família, são 9 meses, acho que 10 meses. E eu não sei quando eu matar essa saudade, não sei se vai ser esse ano, não sei se eu vou esperar o campeonato acabar pra eu rever lá na volta pro Brasil, tá uma situação indefinida, porque ninguém me fala nada, tipo, não sei da situação, como tá e tal. E querendo ou não, tá difícil, machuca, porque eu sou ser humano como qualquer um aqui, longe da sua família, seus filhos, não sei se a saudade, né? E depois, o dia da bilan, depois, não dá pra você, né? E depois, simbilan, 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 como que fala? Bulan. Bulan. Bulan, simbilan, bulan, depois, 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 depois de poste de liga, liga já 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 de best player, né? Então, saia essa uma time madura, senão escala essa madrinha. Também já já puse, chama aquele lugar. Puse, puse, puse banhaki. É, situasse já já, né? É, situasse já já, munguí, já já, é, picharan estridia, e, no, ok, tu mungu, tapi, estridia, maramara samandia kenapa. Tidatau, tidatau capan datan, tidatau capan, tidatau capan, já já, kembali. Então, e nem massa lá, né? Sama, já já, massa lá trouxe. Ok Ha, todo dia. Sato aarim, harim. Every day, every day. Every day, morning, pagi, sama soraes, sama malam. Kenapa, ennia anak, anak anak dia, meses too much, né? Meses dia too much. que na página já já adatei ganar né tu a quantos anos a sofrer mas não quatro dois aniversário ontem quem é o dono antonella sala matou um camarim rari duas tá um é quatro aí sofia a sofia sofia anpa tá um soma mateus não então então anacana que tiro né missus tomante dia então bichara e fritei de manapapá de manapapá capã papá data que sininho capã sai ai é perguiça uma papá tá pedi a ti da tá oi 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 a gente que que não três criança vai cuidar oi a gente pode ter uma ajuda então estamos juntos a gente te vídeo tarefa ah a pipilã Tiganaki, estri sindiri, iri mahal né, estri de jaja sama jaja, iri suporte, suporte bagunça. Então, estri mahal né, mahal, mahal, teoshi, mahal escali. Então, jaja abiland, estri, amã, tungu, sabar né, mas jaja puxem, puxem né. Every time, bichara, anakanakinanis, trouxe. Então, ele... Ok. Ah, feliz, né, pelo meu primeiro gol aqui na lavadora. Aí, por isso que eu peguei a camisa, porque ela pediu a camisa que é rosa. É. Tapi, bilan é Senan Scali, né. Senan Scali, que é na paine, estri de jaja. É, suporte for dia, né, banhaki, bichara, bagunça, dia. Tapi, dia... Estri de jaja, suka, escali, que é na paine, badju, madura, pink. Dia, mau, badju. Dia, mau, badju. Dia, dia. Tapi, turan. God bless, dia, for jaja, que é na paine, badju, madura, pink. Dia, de brasil, não só estri, sama, que lo arga de brasil, jaja. Senan Scali, senan Trus. Papá Samamamamá. Sabe a dificuldade aqui da gente, de que a gente não tá passando junto, né. Vivendo junto esses dez meses é complicado. Eu sei que eu tô complicado. Eu acho que... Não, né. Eu acho que... Tanto pra você quanto pra mim, porque você tá... Sei que você tá com os três aí. Eu sei da dificuldade, porque a gente passou pelo momento chato, crucial. Então... De ficar junto. Então eu não tô podendo... Eu não tô podendo tá com você aí pra... Pra... Dividir. Dividir, tá junto. De... Eu sei do... Do... Do estresse que é, né. Que eu estrei junto. Você tendo que dar banho nos três. Tendo que botar os dois pra escola. O outro fica. Aí depois tem que pegar. Eu sei da dificuldade que é. Então eu queria tá junto. Eu queria que você também tivesse aqui. Só que isso não depende de mim. Eu acho que a minha parte eu tô tentando fazer, né. E eu não sei também se tô saindo bem ou se tô saindo mal. Porque... É complicado tá nessa situação. Que quando depende de algumas pessoas pra você tá aqui. Pra você estarem aqui, né. E talvez essas pessoas não entendem a dor. A distância. A família. O que a família representa pra nós, né. Então é muito difícil. É... Espero que você tenha muito mais paciência do que tá tendo. É... Sei que você nos ama. Sei que você cuida de nós. Como... Como... Dá todo o seu amor por nós. E eu também aqui, eu... Eu falo pra você todos... Todos os dias que... Se Deus quiser, vai ser a última vez que isso vai acontecer. Porque... Já aconteceu... Já aconteceu a gente ficar quatro meses longe, né. E é difícil. É difícil ficar longe. É difícil ficar longe. Então... Daqui pra frente eu não quero que isso aconteça. Independente da onde eu for. É... É... Se Deus quiser, vocês vão comigo. E daí... Essa distância... Essa... Essa... Trajetória. Esse percurso. Esse... Esse... Distanciamento. Todo aí não vai... Não vai existir mais. A gente vai passar... Lógico que a gente já não passou nenhum... Nenhum terço do que a gente vai passar juntos. Das dificuldades. Das barreiras. Isso é normal. Isso... A gente... Unidos com amor. A gente vai passar por cima. Independente de qualquer coisa. Mas... Espero que você tenha uma paciência. Que... É... Logo, logo, tudo vai resolver. A gente não pode depender de... De algumas pessoas. A gente depende só de Deus. Entregar na mão de Deus e o melhor vai gerar. Pra nossa vida. Eu te amo. Eu amo nossa família. Eu amo... Suas crianças. Você sabe o quanto eu tenho saudade deles. Você sabe que a Antonella aí tá fazendo dois anos. Bom... Fez dois anos ontem. Ficou gritando papai e o Mateus da dificuldade. Você sabe que é da distância. Ele fica gaguejando. Ele fica muito ansioso. Às vezes ele sente muitas coisas. Ele fala que tá chegando a hora de viajar. E que é toda hora vindo pra cá. Mas... Essas coisas... Tem coisa que não depende de mim. Mas eu sei que... Isso tudo vai passar. E logo, logo, estaremos juntos. Tá bom? Te amo. Amo vocês. Tchau. 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 Que isso, mano. Tchau. Ok? Tchau. 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 Vou resumir. Tchau. 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 Tchau.